Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais uma penitenciária de segurança máxima foi entregue em Brasília. É a quinta unidade do sistema federal. A penitenciária terá 208 vagas, assim como as outras unidades do sistema penitenciário federal e é a quinta unidade de segurança máxima do país. Dessa unidade se mantém em padrão mundial em termos de atendimento a todos os parâmetros, o respeito à integridade do preso, mas também e sobretudo o respeito à necessidade de segregar aqueles que ameaçam a sociedade, que somos todos nós e os nossos filhos e netos. A penitenciária federal de Brasília vai isolar presos condenados e provisórios sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, além dos líderes de organizações criminosas e réus colaboradores, presos ou delatores premiados que correm o risco de vida no sistema estadual. Foram investidos cerca de 40 milhões de reais para a construção da unidade e cerca de 5 milhões para o aparelhamento. O espaço da penitenciária tem monitoramento 24 horas, feito por agentes penitenciários e por um circuito de câmeras em tempo real. A partir da inauguração, começa a funcionar um dos quatro blocos. Os demais entrarão em funcionamento de forma gradativa. A operação vai ser gradativa, tem a questão do efetivo. Hoje o efetivo atende plenamente uma das vivências, são 52 vagas. Lembrando que as celas aqui no sistema penitenciário federal são individuais e a equipe está bem treinada, em número suficiente para atender essa vivência e funcionamento. Ao encarcerar aqui aqueles que cometem os crimes mais violentos, os crimes mais bárbaros e os que têm a condição de liderar facções criminosas, cumprem um papel importantíssimo que é aumentar a segurança pública no país. Para evitar fraudes nas eleições ou notícias falsas, as chamadas fake news, com relação à lisura do processo eleitoral, o Ministério da Segurança Pública e o Tribunal Superior Eleitoral assinaram um acordo hoje à tarde. O documento possui uma orientação conjunta de como os mesários devem atuar em caso de denúncias de fraudes durante o segundo turno das eleições, que ocorrerá em 28 de outubro. A novidade é o uso do Pardal, um aplicativo do TSE que já existe e que será utilizado para registrar as denúncias. Como atender, como registrar e como encaminhar toda e qualquer denúncia de qualquer eleitor ou eleitora a respeito do funcionamento do sistema eleitoral e das urnas eletrônicas? O caminho é, o eleitor vendo ou tendo problemas ou identificando fraude, imediatamente deve procurar o mesário ou o presidente da mesa. Todos eles têm, aliás, todos nós temos o Pardal. O Pardal é só baixar, ele está aí. Então, o que ele faz? Ele relata o fato, o mesário ou o presidente anota aquilo num papel, porque ele tem que ter anotado devidamente, registrado formalmente num papel, e ele passa informações, ele dá o CPF, dá o nome dele, diz quem é aquela pessoa, qual é o fato, ele relata dentro do aplicativo. Imediatamente isso vem para Brasília e a ideia é que você coloque isso em rede aberta, para que todos possam acompanhar. E a partir dali vocês vão ficar monitorando o que é que foi apurado, o que é que não foi, por que é que não foi, se existiu, se não existiu. É uma maneira de dar velocidade e transparência a qualquer tipo de problema. O presidente Michel Temer esteve hoje em Curitiba, onde recebeu uma homenagem da Associação Comercial do Paraná. O presidente disse que sua equipe já está se preparando para fazer a transição de governo e desejou que todos os brasileiros se voltem para o bem comum do país. O título foi em reconhecimento ao trabalho realizado na Presidência da República. Pelos esforços para o avanço das indispensáveis reformas levadas a efeito durante sua gestão. O presidente fez um balanço sobre as ações dele à frente do governo. Destacou a reforma trabalhista e do ensino médio, o teto dos gastos públicos e o aumento das áreas de preservação ambiental. Temer lembrou ainda que o governo e oposição devem trabalhar juntos para que o país avance. Mas depois que passam as eleições, você passa para um outro momento, que é o momento político-administrativo, em que todos os brasileiros devem voltar-se para o bem comum do país. Então, digo eu, quando você juridicamente define numa democracia o que é a situação e a oposição, diz um governa, o outro ajuda a governar. Ajuda até quando fiscaliza, até quando vai dizer, olha, aqui há um equívoco, etc. Tantas e tantas vezes eu confesso que fui convencido por argumentos contrários àquilo que eu pensava, não é? E os argumentos contrários é que me ajudaram a governar. O presidente Michel Temer também disse que pretende conversar com o novo presidente a ser escolhido no dia 28 de outubro. Nós vamos entrar numa transição governamental que eu pretendo fazer com a maior tranquilidade. Pretendo, nós teremos dois meses e pouco, portanto vamos nos organizar, aliás, já estamos nos organizando, com o chamado livro da transição para transmitir àquele que for eleito, não só o que foi feito no governo, mas o que ainda resta por fazer. Nós ficamos por aqui. E hoje, às 7h10 da noite, você acompanha o programa Conexão Ciência sobre a rede de pesquisa criada para reforçar o controle da mancha da ramulária, considerada uma das piores pragas para a produção do algodão. Nossa programação ao vivo você acompanha pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número é 619-9867-8787. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.